Olá amantes do rádio, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos e nós vamos começar mais um vídeo loucos por Motorradio e Companhia Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, esse rádio aqui vocês já conhecem, tá? Esse foi o meu primeiro Dunguinha, tá? É o RMPF23 na cor cinza Esse foi o meu primeiro Dunga, Dunguinha, né? Foi o meu amigo Adriano, colecionador de Dunga que me deu Adriano, muito obrigado, um abraço meu amigo E hoje eu vou mostrar a coleção já completa do Dunguinha Motobras Essa daqui é uma versão de 2010, tá? Uma versão lisa Ela também utiliza aqui, ela usa 3 pilhas palito, tá? A versão nova usa só duas pilhas pequenas, né? 1,5 Então eu vou mostrar pra vocês a coleção e algumas diferenças de um para o outro Então tá, esse foi o primeiro rádio que eu consegui Que eu ganhei do meu amigo Adriano Adriano, tá aqui, nunca vai sair do meu acervo, tá? Foi o primeiro Dunguinha da Motobras Ok? Vou deixar ele aqui no canto Aqui assim, ó, bonitinho Agora eu vou mostrar pra vocês O meu segundo Dunguinha Tá? Foi o nosso amigo Júlio Júlio do REB Rádio Escuta Brasil Um abraço Júlio O Júlio que me forneceu Tem vídeo desse, 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 desse bonitão aqui no canal também É um comemorativo 2014 da Copa de 2014, né? Que a Motobras lançou Um Dunguinha, duas faixas, AM e FM Na cor verde e amarela Tá aqui Esse foi o segundo radinho Dunguinha que eu consegui E daqui por diante eu vou mostrar os Que veio, né? Deixa eu tirar daqui Na sequência Eu consegui esse rapazinho aqui na cor preta Né? É o RPF M23 Só que na cor preta Esse tá Novo na caixa Tá? Eu vou tirar ele da caixa Tá? Zero esse rádio, pessoal, ó Olha o estado desse rádio Eu vou tirar ele daqui da caixa Vou fazer assim também com o amarelo Com o verde e amarelo que eu consegui do Júlio Tá? Aqui é o RPF M RMPF 26 Na cor verde e amarelo Ele tá no plástico original Ainda eu vou colocar ele aqui assim Não vou tirar Tá? Vou colocar aqui a caixa atrás dele E esse daqui é o na cor preta Tá vendo? Esse já Diferente O ano dele Já é diferente Eu vou abrir aqui pra vocês verem o ano dele Ah, esse tá sem o selo Da Motobras Infelizmente Mas eu acredito que seja De 2008 Tá? Vou deixar ele aqui atrás Na frente da caixa dele Tá? Vou enfileirar aqui RMPF 26 Na cor preta O RMPF 26 23 Na cor cinza Né? E o RMPF Aqui o RMPF Deixa eu ver aqui M26 RMPF M26 amarelo Na cor verde e amarelo Dunguinha Pessoal, daí veio esse aqui Que foi o que o Adriano me deu Eu consegui ele na caixa também É o M20 É o PF M20 É o PF 23 Eu tô tão acostumado com o Motobras RPF M Que eu fico aqui com aquilo na cabeça Tá? Mas é esse daqui O rádio, ó Esse aqui eu consegui A caixa original dele Junto com a caixa, ó Não tá em bom estado a caixa Mas Tá valendo? Tá vendo? Ó A diferença Ó É nenhuma Tá? Só Mesmo Que esse daqui Tá com a caixa Tá um pouquinho mais conservado Do que o que o Adriano me deu Vamos ver se a gente consegue ver o ano dele O verde e o amarelo Não precisa nem dizer que é 2003, 2014 Vamos ver aqui Ó Se a gente consegue mostrar pra vocês Tá lá 2009 Março de 2009 Linha doméstica Tá aqui RPF M RMPF 23 Dunguinha Motobras Tá? Esse foi o quarto radinho que eu consegui da Motobras O quarto dunguinha, né? Deixa eu fechar aqui que tá difícil Geralmente é por baixo Mas eu sempre me perco aqui nessas Ou é por cima primeiro? Por cima, vamos lá Aí Tá? A caixa dele é bem diferente já, né? Ó Vou colocar a caixa atrás Tá? Então nós temos aqui As três cores Né? Que é o Verde e amarelo Copa 2014 O black Preto Que deve ser 2008 2010 No máximo E esse daqui O cinza Também No ano 2010 E agora, pessoal O que faltava? Tcharam! O que faltava? Aqui, pessoal! Hehehehe Hehehehe Tá? É o RMPF 23 Pode ver que a caixa dele é diferente, ó Ó A caixa do cinza Escuro A caixa do preto, ó E a caixa do verde e amarelo São três caixas diferentes Tá vendo, ó? Quatro caixas Uma diferente Da outra Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês O que que mudou Aqui Vamos lá Vamos abrir aqui pra vocês verem Pessoal É o que faltava É a cereja do bolo Tá? Tá aqui as especificações Olha só Vou abrir depois pra ver o ano dele Olha Tcharam! Haha! Olha isso daqui, pessoal Olha esse Dunguinha branco Dá uma olhadinha Nesse Danadinho aqui RMPF 23 Branco E Laranjado Pessoal Zero Zero Um rádio que nunca foi usado Infelizmente não veio o manual Vamos abrir aqui Matar a curiosidade do ano Fabricado Vamos ver aqui Eu tenho medo de machucar o gabinete Lembrando que esses gabinete aqui Ele tem A antena é grudada junto ali, né? Então tem que ficar esperto Pra não arrancar o fio da antena Olha lá, pessoal Olha ali Motobras 26 de junho de 2008 Esse rádio foi lançado junto com o Dunga 4 Tá? O mesmo período do Dunga 4 Ali em 2008, né? E o Dunga 4 São várias cores também O Dunga 4 Nós temos ele O O verde O verde amarelo Da Copa Que ano que foi a Copa Eu não lembro Eu tenho ele ali na coleção Aí nós temos ele também Na cor Branca E laranja Igual a essa Temos o Preto Temos o Cinza E eu acho que mais duas cores que eu não me lembro de cabeça Pessoal, esse é o que faltava Tô muito feliz Por ter conseguido esse rádio Aqui agora a coleção está Completa dos Dunguinha Muito feliz mesmo Eu acho, né? Que tá completa Se alguém puder me informar aí Mas eu acho que são só essas três cores que a Motobras lançou E eu vou fazer um teste dele aqui pra gente ver como que tá o funcionamento do danado Vamos lá Vamos ver como é que tá Vou botar umas pilhas aqui Ó, ele é do mais antigo mesmo, ó Os mais novos É 2010 pra frente ali Eles são duas pilhas Só duas pilhas Esse aqui ainda é três pilhas Ó que bacana Aqui na capinha dele, ó Ele informa como que coloca as pilhas direito Tá vendo, ó Vamos ver se eu vou conseguir acertar aqui Tomara, né? Pessoal, o áudio desse rádio é maravilhoso Eu gosto, viu? Não tenho o que reclamar, não Eu achei muito gostoso Ó, coloquei errado as pilhas, ó Vamos ver aqui O que eu coloquei errado aqui A posição delas que deve estar invertida aqui pra gente Deixa eu ver A parte de cima, a parte de baixo Negativo Vamos lá Negativo pra cá Tá difícil Vamos lá Peraí 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 Um pouquinho de paciência Pra gente escutar o danadinho Se eu tiver errado aí Aí o pessoal me corrija aí Tiagão Que conhece bastante Colecionador de Dunga Adriano Vamos lá Aqui Esse aqui positivo e negativo Aqui assim Eu acho que é assim Vamos ver E aqui assim Vamos lá Acertei Peraí Desligar o danado Aqui fechar Compartimento de pilhas Muito feliz Muito feliz, pessoal Por ter conseguido aí Completar a coleção A M, ó Começar lá de baixo Vamos lá 1.600 E outro de 9,49 Para cada 100 kW Olha quantas rádios Olha que rádio ótimo de sintonia Vamos puxar a anteninha dele aqui Uma Duas Três Quatro estágios Vamos pro FM É que nós vamos começar aqui Em 88 Para ver o que tem aqui Que a gente consegue pegar Vai então e fale Ouvir na Pai Querer Rádio engolindo rádio Aqui Eu acho que é a ioba, hein A rádio que eu gosto, ó Vamos ver Ah, moleque A ioba mesmo Difícil sintonizar Não vou nem buscar mais rádio, pessoal Vou ficar por aqui mesmo, ó Mostrei pra vocês a coleção completa do Dunguinha Nós temos o RPM O RPM RMPF26 RMPF23 O 26 é a segunda versão O 23 é a primeira versão O que muda é a traseira Ó Ó Ó 23 23 23 Ó 26 A diferença 26 é a bundinha aqui, ó Que é os mais É os mais modernos Esses daqui são os mais antigos 2008 Acredito que foi o primeiro rádio aí Dunguinha Ok Espero que todos tenham gostado Um ótimo final de semana Fiquem todos com Deus Muito obrigado, pessoal aí Que acompanha o canal E Se vocês viram algum rádio aí no acervo E quiser que eu faça um vídeo especial dos rádios aí Eu faço pra vocês Fiquem todos com Deus Um abraço Ótimo final de semana Vamos ficar um pouquinho mais aqui com A ioba FM Motobras RMPF23 Na cor branca 2008 Dunguinha Um abraço Fiquem todos com Deus